Literalmente pancada com a atleta Ele chutou A gente sentiu que o chute é firme Vou diminuir A zona de conflito Entrando na guarda dele Vou entrar na guarda dele Só que eu vou entrar na guarda dele Ensino 1, 2, 3, 4 Na hora de ensinar, preste atenção Senão vocês vão me perguntar Vamos lá, posição Vai Vai pôr no teu coutureiro, eu vou te subir Porque esse lado está fechado Está moteado E ele não está conseguindo Exemplutar o golpe A primeira coisa aqui que eu tenho que fazer Que eu tenho que tomar posicionamento É ele não executar o golpe Vem Vem Vai Vocês vão complementar isso Já que está dentro da guarda dele Beleza? Abre o dito Abre o dito Abre o dito